A minha vida mudou depois que nos reencontramos e nunca mais será a mesma, porque tudo agora tem sentido, o verdadeiro sentido dos planos de Deus em nossa vida. Eu serei sua eterna princesa, sua esposa, sua mulher. Eu vou sempre deixar ao seu lado pelo resto da minha vida. Amém. 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 Amém.